Um milhão de baganas de cigarro recolhidas em recipientes adequados. A marca deve ser atingida ainda hoje pelos organizadores do projeto Porto Alegre Sem Bituca, que pode tornar a cidade uma referência internacional quanto ao modo de tratar esse tipo de lixo. Pode parecer exagero, mas duas bitucas de cigarro jogadas no chão fazem um estrago tremendo no meio ambiente. Duas bitucas de cigarro tem o poder equivalente a um litro de esgoto de lido em água. Contém 4.700 substâncias químicas. É micro lixo tóxico. A população tem que se conscientizar que é lixo tóxico, que suja, que mata animais, que polui a água e que suja toda a cidade. E é justamente para diminuir os impactos desse tipo de poluição que a capital se tornou pioneira na instalação de suportes para o descarte correto de baganas, as bituqueiras. O projeto Porto Alegre Sem Bituca tem seis meses e já recolheu mais de 900 mil baganas. Hoje elas foram expostas na esquina democrática. A gente não usa recurso público, a gente não trabalha com a palavra reciclagem de bituca, a gente dá um outro processo, que a gente faz esse coprocessamento, para aproveitar ela como energia. E daí a gente não tem a intenção de reciclar a bituca de cigarro. A gente tem que dar o destino final nela, porque ela é um lixo tóxico. Atualmente, o Porto Alegre conta com 39 bituqueiras espalhadas no centro. Mais 200 devem ser instaladas ao longo da semana em outros dois bairros. Também um projeto de financiamento coletivo busca a instalação de outras mil. O que é o projeto de financiamento coletivo busca a instalação de outras mil.